Em mais um vídeo aqui agora nós vamos mostrar as variações do sistema tático 4-4-2. O mais utilizado ultimamente pelas equipes de ponta na atualidade são as duas linhas de 4, a linha defensiva com dois laterais e dois zagueiros e aqui dois extremas com dois volantes de organização e dois atacantes chegando um pouco mais à frente. Uma dessas variações que se pode ter em mente para fazer essa situação de 4-4-2, uma outra forma de variação no 4-4-2, é você poder colocar o chamado losango, que nada mais é que uma transformação do 4-4-2 com dois atacantes um pouco mais adiantados, que você pode utilizar três meias, três volantes, esse fazendo da direita uma proteção um pouco maior pelo lado direito, pelo lado esquerdo também uma proteção maior e esse volante um pouco mais de retenção e um meia se aproximando mais dos dois atacantes de referência. Essa é uma das formas de se trabalhar também uma variação do sistema tático 4-4-2. Você transformar, por exemplo, o sistema tático sem mudanças de peças, sem mudanças individuais, simplesmente só mudando o formato do sistema tático. Então se você gostou do vídeo, deixa aqui seu comentário, inscreva-se no canal e nós vamos estar sempre postando, publicando vídeos sobre sistemas táticos e suas variações.